Fala galera, eu já disse pra vocês que eu ia testar alguns produtinhos da Huawei aí, bem interessantes E eu testei ontem pra vocês um fone muito interessante da Huawei, com qualidade de construção muito boa Bom, hoje o vídeo é sobre a Huawei Honor Band A2 Bom, essa pulseirinha aí que vocês estão vendo, ela tem uma qualidade de construção diferenciada galera E eu acho que vocês vão gostar do vídeo, eu tô usando ela aí desde ontem pra aprender a mexer no aplicativo e tudo pra mostrar pra vocês né Ver a qualidade dela e tal, o peso, ela é muito show cara, parece que você tá com nada no pulso E ela é muito levinha mesmo, qualidade de construção monstra, enfim Chega de balela e vamos lá pro vídeo, pra vocês verem como ela é interessante E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ela conta aí seus passos diários, mostra aqui a data aqui embaixo no visor, quantidade de bateria e se tá conectado aqui no Bluetooth ou não. Você também pode girar por ela, tocando na tela. Ela não é igual a mi Band que você tem só um toquinho aqui embaixo, você pode tocar ela para os lados, pode tocar para cima, para baixo. Então ela é mais interessante porque o displayzinho dela é toca mesmo Aqui no monitoramento de batimentos cardíacos Vamos fazer um testezinho aqui pra ver se funciona mesmo 69 batimentos cardíacos, eu tô quietinho aqui em casa, não tô fazendo nada no momento Só gravando, então 70 batimentos cardíacos Tá dentro aí mais ou menos do que é o padrão, beleza? Bom, por ela aqui também dá pra gente iniciar esportes, caminhada, tá vendo aqui? Andar de bicicleta, ela vai começar a monitorar seus batimentos cardíacos, né? E quanto tempo você fez de exercício e qual era a sua média de batimentos cardíacos Já que ela pode medir seus batimentos cardíacos aí de forma contínua Você pode localizar o seu dispositivo, como vocês podem ver aqui agora Ele toca lá e faz barulho, que é o mais interessante Por mais que o smartphone seja no silencioso, ele vai fazer barulho Então isso aqui é diferente, na Mi Band ficava só vibrando o celular Não me adiantava muita coisa, isso aqui serve bem mais Bom, aqui você pode ver mais algumas informações básicas aqui Resetar a Smart Band e tal Bom, também é possível ler notificações aqui Eu já li notificação nela hoje, mas por enquanto, como eu já li, não tá aparecendo outra aqui Eu uso pra pouquíssimos aplicativos Então é meio difícil de eu mostrar isso pra vocês aqui agora Mas ela também pode fazer leitura aqui na tela Mas você também pode fazer leitura aqui das suas notificações recebidas Tudo tranquilo e você vai lá no app dela e escolhe só qual você quer Qual o aplicativo que você quer que mostre a notificação nela Bom, tá ela aqui no pulso, ela é bem levinha mesmo Cara, parece que você não tá com nada Ela é muito confortável, você praticamente não sente ela no braço Então é muito bom mesmo Eu gostei dela muito mais do que a Mi Band nesse ponto Porque ela simplesmente é muito confortável mesmo Nem mesmo a Mi Band de cor, que é aquela mais cara que eu tenho aqui também Não é tão confortável de usar quanto ela Bom, ela tem uma bateria de 95 mAh e uma tela OLED Então ela deve durar muito bem aí Bom, de ontem pra hoje ela só gastou 5% da bateria Ela já não tava totalmente carregada quando chegou Eu também não quis carregar Então eu acho que ela vai durar bastante Ela também é a prova d'água Você pode molhar ela tranquilamente, sem problema nenhum Eu tomei banho aí, ela é IP67 Então você pode entrar até na piscina com ela sem problema nenhum Além disso, também ela tem outras funções Quando você ficar longe do seu smartphone E acabar sendo desconectado aí do Bluetooth Ela vai te avisar que você se desconectou do seu aparelho Tem monitoramento de sono Todas as funções que você pode querer no Smart Band Então ela é bem legal mesmo, cara Bom, e o aplicativo dela também é bem bonito e legal Vocês vão ver aqui agora Esse aqui é o aplicativo dela, o Huawei Wear Você pode definir alarmes aqui pra ela vibrar Você pode ver aqui a quantidade de passos, calorias gastas Tudo isso Lembrete de atividade também Aqui se você ficar durante uma hora parado, sentado, sem fazer nada Igual eu fico direto aqui, geralmente, editando vídeo Então eu não movimento, não saio do lugar, né Ela te avisa, ó Parece um carinha na tela fazendo o exercício Pra você lembrar que você precisa fazer alguma coisa Pra não ficar ali sedentário, beleza? Você pode ligar aqui o alarme Você pode ativar o modo não perturbe aí na hora que você quiser Escolher quais aplicativos você quer que receba notificações, ó Só escolher aqui Você vê que eu escolho bem poucos, tá? São os que mais me interessam E aí, os outros eu não mexo Mas você pode colocar de qual você quiser, beleza? Bom, aqui, ó Levantar o pulso É pra você levantar o pulso e ela ligar a tela Como vocês viram aí, ó A telinha ligou Rapidinho ela desliga também Já vai desligar, ó aí Já desligou E aqui pra você atualizar o software dela Quando tiver atualizações, beleza? No momento aqui não tem nenhuma nova atualização Mas o funcionamento tá perfeito Eu não percebi absolutamente nenhum bug Então isso aí Foi meu vídeo sobre ela, galera Espero que vocês tenham gostado É uma pulseirinha muito legal E eu particularmente gostei muito, velho Sem dúvida nenhuma Melhor que a Mi Band 2 E muito mais bonita e bem acabada também Então é isso aí, galera Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fui